Sempre tem que ter o batuque novo Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu tô ligado que vocês estão curtindo essas ideias de unboxing, né? Porque eu sempre falei pra vocês, eu compro coisas aqui pra casa, pra mim Acaba que eu abro e não faço vídeo pra vocês Mas como eu disse, às vezes a minha curiosidade de comprar algo pode ser a de vocês Então sei lá, João, tô pensando em comprar tal coisa Aí você vê o vídeo e acaba entendendo melhor como que é essa coisa Eu antes, quando vou comprar alguma coisa, eu sempre acabo olhando esses vídeos de unboxing Pra entender como que é e saber o que eu tô comprando Então dessa vez eu comprei esse negócio grande aqui Que eu não sei, meu, mano pra que? Uma caixa desse tamanho Enfim, acho que pelo título aí vocês já sabem o que é que eu comprei um Xbox One E se você tá se perguntando por que eu comprei um Xbox One É pra eu ter todos os consoles E também porque eu tenho uns negócios que é bom no Fortnite aqui E daí eu acabei comprando Mano, que caixa ruim de abrir Zezinho, olha isso aqui Tem uma linha aqui, ó Obrigado Mano, isso aqui é amarrado? Eita Ah, tá aqui, ó, Zé O mais importante, ó O que é isso? O que é isso aqui, Zé? Ah, não sei não Nossa, o bicho tá até solto aqui dentro Ah, o jogo É Um jogo de PS4 Uau Mano, o CD tá solto lá dentro, Zé Eu vou abrir só pra tirar o CD Eu comprei esse jogo aqui Porque era um jogo Como a Recola falou pra mim Que era da hora Ele tinha acabado de lançar Eu achei que daria pra jogar com duas pessoas Mas só dá pra jogar em um Mas tudo bem Pelo menos mais um joguinho aí Que a gente comprou barato Só que o principal Tá aqui Eu já vou logo falando Que eu não comprei Tipo, o melhor Xbox Porque, mano Tava muito caro Pra vocês terem Em média Eu paguei mais ou menos Nesse Xbox aqui Mil e quinhentos Alguma coisa assim E o X Que eu queria comprar Tava na faixa de tipo Dois e seiscentos Tava tipo mil reais a mais Sendo que muda algumas coisas E eu ainda não tenho uma TV 4K Então Eu não vou acabar utilizando tanto Essa funcionalidade do X Mas Temos aqui Nossa, lindão Ó Eu comprei o de um Tera Bonitão Tem três Esses de Xbox Game Pass E Xbox Gold Live João Oi Tem skin no Xbox Do Fortnite? Então Eu não sei Vai ser uma coisa Que a gente vai ter que descobrir Mas Mas com certeza tenha E Zé Eu precisava daquela ajuda, né? Tacosa Exatamente Muito obrigado E tá aqui Eu acho que isso aqui É uma capa Ou não Enfim Bora abrir tudo aqui Xbox One O que que tem aqui? Se tiver código Eu não vou Tá Isso aqui é um Mega manual Assinando como é que Liga o Xbox Mas isso eu já sei Vamos por partes Vamos por partes Isso daqui Opa É aqui onde vem o negoção Meu Xbox Game Pass Onde que vem o meu códigozinho Aqui atrás Que vocês não vão ver Porque é meu Alguns manuais Aqui provavelmente Temos cabos Controles Exatamente Já tô Já tô ficando pró nisso Tem um cabo HDMIzinho aqui Nossa, mano Eu gostei desse cabo HDMI High speed O negócio parece ser bom Um controlezinho Branco, mano Que da hora, velho Olha que bonitão O controle, mano Uma das únicas coisas Que me deixa chateado Com o console da Microsoft Que é o Xbox É que, mano A gente tá em 2018 E o controle ainda vem A pilha, mano Você tem que colocar a pilha O PS4 O próprio controle Vem com a bateriazinha Eu tenho outro controle De Xbox One Que eu utilizava Pra usar no computador E nele eu comprei A bateria Então eu provavelmente Vou comprar a bateria Pra esse daqui Que não deve ser Um valor tão caro E é uma coisa Que eu recomendo Vocês a fazer também Comprar uma bateria Porque, mano Viver a pilha Não dá muito certo não Mas por enquanto Só pra gente poder Fazer os negócios funcionar Vamos colocar a pilhazinha aqui Mais, menos Aqui E aqui Mas continuando Aqui temos o cabo De força dele Sim, ele veio igual O PS4 Ele não tem aquela Fonte zona Que tinha antes A fonte já fica Integrada nele E agora Vem o mais importante Que é o nosso Console Aqui Tá o bichão Mano Ele não é tão grande Igual eu imaginei Que era, velho Ele é pequenininho Mas ele é um pouco pesado Você liga nisso aqui Bonitão, né Zé? Bonitão Parece eu, né? Não Mano, ele é bem simplão Esse modelo quadrado Assim, bem bonito Aqui Onde coloca o CD Que provavelmente Onde você carrega Botãozinho Pra sincar o controle Aqui atrás Uma entrada HDMI Uma saída HDMI Hum, essa entrada aqui Pode ser pra alguma coisa Duas entradas USB Uma saída P2 Uma saída de áudio óptico E o cabinho de internet E aqui do lado É uma travinha Que isso aqui Provavelmente deve ser Alguma coisa de segurança Eu tinha visto Que parece que nessa versão Ele vinha com uma base Mas eu acho que não é Essa daqui não, mano Que triste Achei que a gente ia poder Deixar o Xboxzinho Assim de pé Ou assim Não sei Mas vamos lá pro meu quarto Bora ligar ele Bora testar Porque mano Eu ainda não testei Os novos consoles da Xbox Eu não sei como é que tá o One O último que eu utilizei Foi o 360 Mas bora lá, mano Que eu tô bem ansioso Pra gente poder ligar Esse bichinho E ver como é que ele tá funcionando Deixa eu te falar uma coisa Tá assim Você me emprestar ele Só pra mim fazer uma coisinha Agora Rapidinho Meu bebê Só vou colocar minha contínua Do Fortnite aqui Pra me testar uma coisa Meu bebê Só pra me testar uma coisa Meu bebê Mas enfim Bora lá pra cima Vamos ligar ele E vamos testar um pouquinho O nosso brinquedinho novo Bom A gente já tá aqui Com o nosso Xbox Eu já sincronizei o controle Pra falar bem a verdade Eu já meio que Testei ele Não assim testar Eu atualizei Coloquei minha conta Enfim Mas pra você sincronizar Se você olhar aqui Tem um botãozinho Onde você clica aqui E clica no mesmo Que tá aqui no Xbox E agora Como já tá sincronizado Se liga só Quando eu apertar O botão do controle O que o Xbox vai fazer Ó Ele faz um barulhinho E liga Esse aqui É o botãozinho De ligar e desligar Dele que eu achei muito da hora É o botão do próprio Xbox E nisso A gente já vai direto Aqui pro menu Bom Esse aqui é o menu do Xbox Que eu acho um pouco Menos intuitivo Do que o do PS4 Mas nada que Utilizando um pouco Você já não se acostume Então Aqui tem toda a parte Tem a parte da loja Onde você pode aqui Comprar suas coisas Mas aqui eu posso entrar Na minha conta Que eu coloquei sempre Pra eu poder Entrar E aqui a gente acabou De entrar na nossa conta Aqui temos a Aba comunidade Temos a mixer Aba comunidade Aqui onde mostra As novidades Que o único jogo Que eu tenho aqui É o Fortnite Tem o Game Pass Que pelo item Um dia a gente pode Pegar alguns jogos Por desconto Eu comprei o Forza Pelo PC Pra eu poder jogar Com o meu volante E tem a opção Pra eu colocar Pra jogar aqui No Xbox Então eu achei isso Muito da hora Porque eu posso Comprar mídia digital No PC E depois passar Pro meu Xbox Isso tem Mano Muita vantagem Porque eu posso Jogar no PC E pode jogar no Xbox Mano Incrível Se bem que tipo Parando pra pensar Pra um lado Aí né Tipo É melhor a gente Jogar pelo PC Mas tudo bem O bom é que aqui no Xbox Tem alguns jogos exclusivos Que a gente vai poder jogar Então a gente vai poder jogar Todos os exclusivos Tanto que eu tenho o PS4 O Xbox E ainda falta mais um console Que é o Nintendo Switch A gente tem aqui Algumas promoções Pra gente poder comprar Enfim mano Bem da hora Bem intuitivo aqui O sistema do Xbox E aqui a gente tem Algumas vantagens De ser Xbox Live Gold Onde alguns jogos Ficam ou gratuitos Pra gente baixar Que nesse jogo Eu posso Pegar ele gratuitamente Igual a A PSN Plus Que a gente pode Também pegar esses jogos Enfim Tem algumas ofertas Golds aqui Onde os jogos Ficam mais baratos Que eu acho Tipo Isso muito da hora E também tem opção De filmes Onde a gente pode Procurar filmes Mas enfim Aqui estão alguns jogos Jogos populares São jogos Bastante vendidos Então tem vários jogos Eu não sei Exatamente quais são Os Exclusivos De Xbox Foras eu sei que é Pode ter algum outro Exclusivo Só que eu não sei Qual vai ser os exclusivos Eu tenho que dar uma pesquisada Tem Tem Pub Tem DayZ Tem Realm Royale Tem Crash Bandicoot Aqui Farming Simulator Evil 6 Horizon Chase Turbo Que parece Tipo O Top Gear Tá ligado? Bem da hora Mano Tem vários jogos Aqui Várias coisas Loucas E mano É basicamente isso A gente tem aqui O Xbox Que tem infinitas possibilidades Infinitas coisas Pra gente fazer Tem como a gente Baixar aplicativos Também Onde eu posso Vim aqui na aba App E eu posso Baixar alguns Aplicativos Que o pessoal Acaba utilizando Bastante Temos o Netflix Temos o Spotify Tem o Youtube Tem vários Aplicativos Muito show De bola Que você pode Acabar baixando Eles E utilizando Aqui Jogos com desconto Mano Tem muita coisa É um videogame Que tem As suas funcionalidades Tem até alguns Jogos aqui Que eu não faço A mínima ideia Do que seja Mas mano Muito show De bola Muito da hora Só que eu tô ligado Que vocês querem Que eu jogue Alguma coisinha Então Vamos procurar O nosso joguinho Aqui pra gente jogar Que eu já andei instalando Que é o Fortnite Bom Como eu ainda Não tenho nenhum joguinho O que a gente tem Aqui pra jogar De gostar Um pouquinho É o Fortnite Até porque Eu queria bastante Esse console E eu achei Que iam lançar Algumas skins Do Fortnite Mas mano Eu sou bem fã Do controle do Xbox Eu gosto pra caramba Que é uma coisa Que eu acho Que todo mundo fala Esse controle Mano Tá muito bonito Com esses detalhes pretos Eu tenho outro Que eu vou pegar Pra vocês Que é esse daqui Como eu falei Pra vocês Ele Eu comprei A bateriazinha Então tem uma bateria Aqui onde eu carrego Que é muito melhor E eu acabo Utilizando ele Pro PC Então o que que acontece Agora eu tenho Dois controles Pra jogar no computador E eu tenho Dois controles Pra jogar no Xbox E isso Querendo ou não Mano É muito da hora É muito interessante E mano Os dois controles Pra falar bem a verdade Tá bem bonito Os dois velho Isso daqui Eu comprei lá Nos Estados Unidos Eu paguei muito barato Eu paguei 30 dólares Nesse controle Mano E enfim Aqui a gente tá Vocês podem ver Que eu tô controlando Tô aqui No nosso querido Xbox Onde eu posso jogar Um pouquinho aí E brincar um pouco Com o nosso querido Amiguíssimo Fortnite Eu ainda tenho Comprar alguns jogos Eu inclusive Vou dar até uma olhada Aqui Pra ver qual jogo É exclusivo Do Xbox One É que como o Xbox Já é um console Um pouco mais antigo Tem muito jogo Que já lançou Ou ainda vai lançar Então aí em 2013 A gente tem aqui Halo Wars Sea of Thieves Dead Raiders Nossa é verdade Dead Rising Mano É um jogo muito bom De zumbi Sunset Overdriver Dá pra gente testar Gears of War Gears of War Muito da hora Quantum Break Não joguei Não conheço muito bem Halo 5 Tem Forza Como eu falei E tem Gears of War Mano Tem muito jogo Da hora Velho Muita coisa da hora Muito jogo Que a gente vai poder testar Obviamente que deve ter Jogos mais novos E provavelmente Vocês vão falar aí Pra mim Comentar Porque tem gente Que joga No videogame E aqui mano A gente tá no nosso Querido amiguíssimo Fortnite Aqui onde eu posso Jogar todo Mano É igualzinho Lobby Parte de batalha Desafios Eventos Vestuário Loja Carreira Tudo tá tudo aqui Bonitinho Certinho Coisa linda E vamos jogar Uma partida Aqui Vamos colocar Num solozinho Pra ver Como a gente Se sai jogando Aí no Xbox É obviamente Que eu vou trazer Uma gameplay Mais detalhada Lá no meu canal De games Mas bora dar uma testada E ver como é Que tá rodando o jogo Até porque eu sei Que muita gente quer Saber como é Que tá em questão De FPS O Xbox Tá rodando bem Enfim Bora testar Bom a gente Tá aqui já mano E eu quero ver Como é que vai ser Pra eu jogar isso aqui Primeiramente Que eu não tô nem com som Mas tá suave Vamos cair Qual é o lugar Pra eu cair aí Zé Lá na Minas Minas Nossa mas tá longe Tá bom O Zé tá mandando Pra eu ir lá Vamos ir lá Mano é muito mais gostosinho Jogar do que jogar No controle do PS4 Pelo menos eu acho Porque como eu tenho A mão um pouco maior Eu acabo achando O controle do Xbox Um pouco mais confortável Muita gente fala isso E é uma das diferenças Bom provavelmente Vou jogar Mano não vou saber Jogar direito Mas a gente vai tentar Se dedicar aí Caramba mano Os gráficos assim Tá meio pixelizado Mas tá bonito mano Cheio de sombra Uma coisa que eu não gosto De jogar no console É porque ele é cheio de sombra Mas tudo bem Vamos lá Vamos cair aqui em Minas Matrias Tem alguém caindo Tem um cara ali hein Zé Vamos lá Zé Como é que corre Ah corre aqui Tem baú Não Não vou pegar esse kit não Tô escutando barulho Zé Tô ficando agoniado E agora Não vou tentar encontrar o cara né Pra construir Isso aqui é escrito Ah tá Já entendi Opa o cara tá me atirando Ah Me atirou de zucca Fiquei triste agora Também de uma coisa A gente pode utilizar aqui O nosso Fone No Xbox Ah moleque Agora eu tô ouvindo Zé Agora vai Olha que delicinha mano Por isso que eu amo os negócios Da HyperX É muito bom cara Aqui ó Depois é só conectar aqui Tô no meu PC Aonde eu vou agora Zé Torre torta Torre torta Torre torta Vim Quero ver se é bom de bala aqui Ó mano o jogo tá mó bonitão aqui velho Vambora Vambora Zezinho Zé será que eu consigo pelo menos uma kill Só pra não ficar feio Então vamos ver então Vou cair aqui ó Vou pegar sua arma hein Zé Então vai Ih Acho que pegou a tática já era Como é que agachar aqui Vamos organizar aqui o inventário Mano os cara tá construindo aqui velho Zé os cara tá construindo Zé Constrói também Deixa eu tomar isso daqui né Porque shield é vantagem Tem cara tretando aqui embaixo Ihra Ihra Uhul Zé tem cara aqui atrás Ô louco Eu tô emocionado Calma Calma Zezinho Que isso cara Nunca joguei num videogame Na verdade eu joguei no PS4 Ihra Zé Você viu Só foi no cucuruto Só uma O cara tá ali em cima Trocar aqui Será que eu consigo jogar de pump Zé Não sei Bota fé Boto Ah Zé Tinha um ali Outro lado Tá aqui mano Que da hora velho Que da hora É bem diferente assim Jogar no console Jogar no PC Mas não matou dois E aquele ali foi bonito O cara veio seco Mano tem muita gente boa aí no console Mas dá pra gente tentar melhorar Ó mano os caras jogam o fino do vino Fino da bola Mas mano foi bem divertido aí Esse foi o nosso Xbox One Espero que vocês tenham gostado Mano fica aí Esse unboxing pra quem tem dúvida E mano eu vou estar jogando com ele Vou estar testando Depois eu falo pra vocês aí O que eu achei com o console Depois dos tempos Mas mano o console é bom Acho que vale a pena Se você não tem tanta grana Pra investir no computador Ou algo assim Melhor optar pro videogame E é isso mano Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa o seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço João Até a próxima Falou Tchau E fui 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 E fui